E a Yasmin Brunet que expôs toda a farsa do Michel. Sem papas na língua, Yasmin Brunet expôs prints, provas de que tudo não passa de mentiras. O que acontece? Segundo o jornal Extra, o Michel casaria e convidaria apenas alguns participantes do BBB24 para o seu casamento. E isso deu no que falar. Sabendo de toda a verdade, Yasmin Brunet apareceu nos stories do seu Instagram e disse toda a verdade do que realmente está acontecendo. Segundo a Yasmin Brunet, assim que ela saiu do BBB, ela criou um grupo e colocou lá algumas pessoas dali que eram seus amigos. Que ela queria levar para a vida aqui fora. E uma dessas pessoas é exatamente o Michel e a Raquel. Ali ela mostrou um print onde o Michel diz que essa matéria que saiu no Extra é totalmente mentirosa. Michel até disse que estava com muita raiva dessa mentira aí que estavam espalhando sobre ele. Então, na verdade, Michel não convidaria o pessoal do Gnomos para estar participando do seu casamento? Porque, segundo a matéria, eram apenas seis pessoas ali do Gnomos que ele convidaria para o casamento dele. Algumas pessoas ficariam de fora. E esse foi o grande problema aí dessa matéria, dessa mentira. Porque, segundo o Michel, ele convidaria todos os Gnomos para o seu casamento. E não apenas seis pessoas. E não apenas seis pessoas.